Pode aumentar o som, aumenta um pouquinho Oi pessoal, tudo bem? A gente vai fazer uma loucura de amor agora Que é aniversário de esposa, a gente tá aqui em Francisco Morato Bem longe, vamos ver como é que vai ser, a galera tá ali já Vou botar a câmera pra vocês verem Tem uma galera ali É aqui Chegada gente, ó Que da hora gente, ó A gente chegou agora, agora a gente vai chamar a Jaqueline, vamos ver a reação dela Jaqueline, compareça aqui fora, você está sendo homenageada Vem pra cá Jaqueline Pega aqui o som Galera, o Wilson vai fazer a filmagem pra vocês, ela tá aqui ó Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ser Acompanha aí Uma salva de palma pra nossa homenageada Eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Jaqueline, que se ela desmai ela não cai no chão Todo mundo bem juntinho, família Maxwell, fica do... acertei, Maxwell, acerta a pronúncia Fica do ladinho dela também Jaqueline, antes de começar essa homenagem pra você, eu quero dizer que eu tô muito... muito feliz Muito honrado de estar aqui Não sei se você já me conhece, mas... vou me apresentar Meu nome é Nelson, eu tenho uma empresa de loucura de amor em São Paulo A gente tem um canal na internet com mais de 700 mil seguidores no Facebook E... seu maridão é um dos nossos seguidores E... quando ele viu os nossos vídeos, ele se identificou muito com a nossa forma, com o nosso jeito de fazer E eu tô aqui Pra te dar esse presente Pra te dar essa homenagem Em nome do seu amor Afinal, vocês hoje estão celebrando 10 anos de casamento, não é isso? Tô muito feliz Muito honrado de participar de um... de um pedacinho dessa sua linda história de amor E antes de começar essa homenagem, minha amiga, eu vou te falar uma coisinha aí, de verdade, é de coração Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que muita gente tem É olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo a mensagem E a grande maioria das pessoas pensam assim Meu Deus, que mico Que vergonha Deus me livre receber um negócio desse Tem aquelas mulheres que falam assim Se fizer um negócio desse, pra mim eu nem apareço Tem aqueles homens que falam assim Se fizer pra mim, eu saio correndo E eu sempre falo Pra esses homens e pra essas mulheres Fiquem tranquilos Vocês nunca vão me receber Porque esse tipo de homenagem é só realmente um homem e uma mulher que olha o amor com o amor Tem o privilégio de receber Não é qualquer mulher É a mulher Não é qualquer homem É o homem E eu digo isso, minha amiga Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer Se esse homem hoje não se reciclata, a tendência é ele ficar sozinho O que eu quero dizer pra você, minha amiga É que eu não tô aqui pra fazer você pagar mico ou passar vergonha Porque eu sempre brinco Contrata empresa ruim Você vai receber coisa ruim É simples assim Minha missão aqui é de alguma forma Pegar todo esse carinho, respeito e amor Que o Maxwell tem por você E transformar isso em algo visual Pra você ter uma ideia, minha amiga Eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson O nome de fofoqueiro Eu vou te falar Eu sou da Penha Zona Leste de São Paulo Eu vim de muito longe E é engraçado que o meu carro O som É bem pesado É atrás, né Então quando você pega uma ladeira muito grande O carro não sobe Porque o peso A tração é dianteira Teve uma rua que eu peguei aqui Que eu tive que subir de ré Você acredita, mano? Se eu não subo de ré Eu não subia Eu ia ligar pra você E vou lá Vou cancelar a homenagem Mas graças a Deus Deus Nos deu essa força Ele nos ajudou E a gente tá aqui Pra te dar esse presente Parabéns Por ser tão amada Mas principalmente merecedora Da sua homenagem Pode bater palmas Se a nossa homenagem não merece Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Compera Parabéns Te amo, te amo Todas as coisas Todo o que você está vendo Parabéns Pra mim Vamos combinar Vamos combinar Tá cheio de mulher casada Com os maridos E a gente pra casa Você quer dar um presente pra mulher Nem que você leve ela Pra comer um lanche No boteco Mas é um presente pra ela Receba essa mensagem Minha amiga Com muito amor E com muito carinho Que o seu amor Você entregou de corpo e alma Você entregou de corpo e alma Pra te dar esse presente Prepara o coração Amor Nos entregamos a um amor sincero E juntos juramos fidelidade Respeito e confiança Na presença de Deus Em todos os momentos Contigo estou E sempre estarei Porque nós sabemos O que queremos e desejamos Para nossas vidas Assim é o amor sincero Destemido E atrevido Vivido somente Por quem sabe amar A vida é uma realidade viva Em que aprendemos E evoluímos Te parabenizo Com amor E carinho Na certeza De que sempre Poderei comemorar O mundo corrido E que um dia Tão especial Talvez está tendo alguma interferência Em uma rádio Aqui Peraí Alguém para dividir um grande amor Pronto Com uma brisa A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Eu tenho um recadinho para você Que diz mais ou menos assim Não há tudo sobre o rio de dor Não são dez horas Não são dez dias Não são dez semanas Não são dez semanas Não são dez meses São dez anos Juntos Temos as nossas diferenças Claro que sim Como qualquer casal Mas o tempo já mudou Mas o mais importante O que nos une É a nossa história E principalmente O nosso amor A minha ideia Não pode fazer você se sentir A mulher mais envergonhada Que Francisco Bonacá Pelo contrário A minha ideia é sim Você se sentir a mulher mais amada do universo Você é e sempre será Muito importante E muito especial na minha vida Essa foi a forma que eu encontrei para te dizer Obrigado Obrigado por me acertar com as minhas qualidades Com os meus defeitos Com as minhas manias Obrigado pela família que você me deu Obrigado Por ser essa pessoa tão importante E especial na minha vida Essa foi a forma que eu encontrei Para desejar A nós dois Um feliz aniversário do casamento Somo você Com amor Marcial Uma salva de palmas aí pessoal Eu queria chamar meu amigo Marcial aqui Vem cá mestre Chega mais aqui Uma salva de palmas Não estava combinado né Vem aqui ficar de meu ladinho aqui Deixa eu higienizar suas mãos Eu vou higienizar o microfone Olha só tenho a agradecer Eu sei que você está comigo Tudo que passa bom E para a pessoa maravilhosa Muito obrigado por tudo E parabéns para nossos filhos também Vai lá e dá um beijo no seu amor Pode bater palmas aí pessoal Hoje Francisco Morato vai tremer Eu queria que você viesse a agradecer esse presente Minha amiga Vem cá Pode bater palmas aí pessoal Eu quero agradecer a surpresa Realmente me pegou Eu não esperava isso Esperava que era uma cesta de chocolate Mas muito obrigada pelo carinho E pela família que a gente construiu Nesses mais de 10 anos Que estamos vivos Te amo Vai lá e dá um beijo no seu amor Pode bater palmas aí Eu queria saber se alguém queria vir aqui Desejar o período de aniversário de casamento Com o nosso casal Mais alguém? Quero ficar com você Uma salva de palmas Olá, boa noite Irmã Maxwell Parabéns para vocês Que Deus abençoe essa linda união de vocês Eu sei que foi construída com muito amor, carinho, respeito Que Deus venha sempre abençoar vocês, tá bom? Amo demais vocês Bom, querido, eu tenho muito que estar lá, né? Eu só que desejo aqui a vocês Na felicidade do mundo Que eles vão se repetir Muitos anos Já passei por isso Vocês são provas vivas disso O amor que eu tenho por vocês Pelo seu pai É porque vocês são muito especial pra mim Obrigado, Maxão Por dar esse amor e respeito à minha filha Tenho muito orgulho de vocês Obrigado por ter duas netas Maravilhosas pra mim Foi um sonho Novo de ter Ser morto, ser tira Eu obrigado a vocês E eu abençoo a vocês grandemente Que continuem Esse amor e respeito De tudo que eu desejo pra vocês Coração O que eu desejo pra vocês é sorte, sucesso, felicidades Acho que vocês Não têm noção Do amor que a família de vocês tem por vocês Você, eu acho que não tem noção Do amor que você respeita nesse cara, minha amiga Eu sempre falo que não existe mulher mais ou menos Eu sempre falo que na vida Só existe dois tipos de mulheres A que leva o homem pra cima E a que leva o homem pra baixo Não existe mulher mais ou menos E eu acho que Você tem o privilégio De conhecer com tanto louvor O significado da palavra Família Amor Amizade Muito feliz e muito honrado De estar aqui E eu faço um convite pra vocês Família Um por um de vocês Cumprimentando nosso casal Afinal Não é todo dia que se recebe uma loucura de amor E que se celebra aniversário de casamento Bora cumprimentar nosso casal aí pessoal Desde o dia Que eu tive Meu coração Bateu por ti Foi tão lindo O que senti Você foi tudo pra mim Pode bater palmas que o nosso casal merece Eu queria que você ficasse mais juntinho do nosso casal Todo mundo bem juntinho Quero Estou impressionado com essa linda Sua boca está me ensinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amador Me faz sentir calafio como as estações Só queria avisar que você não errou Eu sei realmente que errou uma cinta de chocolate Eu não posso me buscar A química bateu a gente vivo Eu moro na foneira Eu laço o nosso É aí Qual é lado Se apaixona A peça de uma metal Toca em mim Vou levar em quadro Quando eu vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixe na boca Pode bater palmas que a nossa homenageada Os nossos homenageados merecem E quem souber Solta a voz Parabéns pra você Mais uma vez E para a Jaqueline e para o Maxwell Lava! Então como é que é? É Sique! Pode bater palmas que o nosso casal merece aí família! Hoje é o dia do seu aniversário, que dia feliz, que dia beijuado! Beijo, beijário, primeiro chorinho, eu já te guardava com tanto carinho! Jesus é o melhor presente pra você, todas as horas um amigão! Tá guardadinho aí nessa caixinha em forma de coração! Parabéns para você, parabéns para você! Nessa festa querida, parabéns para você! Deus te dê muitos anos de vida! Quer ouvir? Vamos lá! É Sique! 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 Mais um ano de vida! Parabéns minha amiga por ser tão amada, merecedora dessa homenagem! Quero agradecer a você Maxwell, obrigado pelo carinho, pela confiança, a todos vocês que ficaram aqui prestigiando a gente, aos nossos seguidores, eu queria te falar que eu tenho mais de 150 pessoas que vêm ao vivo, estamos ao vivo no Facebook! Obrigado de verdade pelo carinho, para encerrar essa homenagem, eu vou encerrar de duas formas! primeiro, Maxwell, uma beijoca de novela aí! E para encerrar essa homenagem, um abraço de família! E para encerrar essa homenagem, um abraço de família! E para encerrar essa homenagem, um abraço de família! E é isso aí pessoal Mais uma loucura de amor Dessa vez aqui Francisco Murato Interior de São Paulo A gente veio fazer uma homenagem aqui Para um seguidor da gente Que curte o nosso trabalho A gente raramente vem para essa região Mas em se tratando de seguidor A gente vem Com muito amor, com muito carinho Beijo no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus Segue a gente no Instagram pessoal Loucura de amor SP Vocês vão ver a foto do meu carro Eu estou em cima de uma moto verde lá Segue a gente lá que vai ser um prazer Seguir vocês de volta Obrigado pelo carinho Fiquem com Deus Até a próxima live Avisar vocês como vocês sabem Aqui a gente não admite haters Qualquer tipo de comentário Seja irônico ou ofensivo A gente exclui da página O que eu quero aqui são pessoas que agreguem valor Haters a gente exclui Obrigado pelo carinho Fiquem com Deus E até a próxima live Valeu